E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas e já vamos buscar mais informações a respeito dessa criptomoeda a Jasmicoi. Muitos amigos perguntando a respeito como é que está a parte de sua cotação os preços logo mais podem melhorar vamos mostrar para vocês também a sua parte de listagem que parece que já começou a movimentar sim esta cotação já temos aqui também para vocês relacionados as novas movimentações 2023-2024 o que esperar desta criptomoeda então se você ainda não é inscrito no canal Ações e Moedas aproveite e inscreva-se agora vou passar para vocês diariamente bom conteúdo para que você em sua casa estude busque as melhores maneiras de rentabilizar a sua carteira não recomendamos de forma alguma a compra ou venda mas o conteúdo bom será entregue diariamente tem alguma dúvida? já pode colocar nos comentários vamos buscar passar para vocês sempre as melhores possibilidades para que você sempre seja bem informado já pegando aqui então Jasmicoi buscando aqui seu ranqueamento hoje temos aqui movimento em 348 do seu ranqueamento observamos ela na casa de número 370 então já melhorou um pouco essa parte de seu ranqueamento volume 24 horas negativo 9,91% no momento desta gravação temos aqui também cotação muitas pessoas preocupadas com isso 0,01 cento de dólar 168 microcentes você observa também que temos aqui um candle positivo em 7,98% também vamos aqui buscando a parte de listagem mais pessoas agora podendo comprar e estão conhecendo a Jasmine a partir daqui então dessa corretora a Whitebit então baseado no padrão ERC20 os pares de troca Jasmine barra USDT então Jasmine sendo listada em mais uma corretora mostrando sim a referência desta criptomoeda o patamar de cotação não está no momento tão interessante como esperávamos por toda essa parte de engajamento desse pessoal da comissão que desenvolve todo esse processo da Jasmine Coin e também você vai ver agora a parte de cotação onde já temos aqui na corretora Binance ponto de interesse onde observamos tudo o que está acontecendo envolvendo muito essa cotação foi essa briga onde você teve movimento muito fora de queda deixou muitos amigos preocupados porque veio tocar em 0,00 acrescentando um zero a essa cotação 80,76 depois o mercado novamente fez sua parte de compra então observamos que ela vem trabalhando na casa de 50% de todo esse fluxo que envolveu a Jasmine nesse período desde a data passada aqui pelo pessoal da Binance do dia 10 de maio então observamos praticamente dois meses trabalhando de forma lateralizada nesta faixa de preço mas em destaque temos aqui esta movimentação que vem lentamente mas de forma positiva inclinando tanto a média de 7 como a de 25 e você já observa logo próxima na parte do diário a média então de 100 em 0,100 de dólar 49,95 observação novamente da cotação deste dia 0,117,90 então observamos que a Jasmine tem grande possibilidade observando todo esse panorama onde o Bitcoin já consegue mostrar uma certa estabilidade até o momento na casa de 21 mil dólares que pode estar liberando demais criptomoedas buscando a melhora de sua cotação vou pegar também parte de uma hora para que você observe que está trabalhando acima das médias que estamos estudando claro a de 7 a de 25 e a de 100 e observe aqui tínhamos aqui uma possível resistência tocada uma vez duas vezes e na terceira vez então já temos esse candle buscando 0,1 centos de dólar 18,20 microcentos então é interessante que você observe a movimentação também de volume que temos aqui para passar para vocês já observando aqui duas horas de fluxo bem intenso de pessoas comprando então a Jasmine Coin passamos para vocês esse conteúdo para que você já tenha um resumão do que está acontecendo junto a Jasmine Coin até hoje obrigado pela parceria de vocês logo voltaremos a e a